E aí, pessoal ligado na DSGamer, tudo bem? Eu sou o Spag, e esse vídeo de hoje vai ser aqui mais um vídeo de TS5 online, mais um vídeo editado. E galera, esse vídeo aqui tá bem engraçado, ele ficou bem grande. Então por isso, no final do vídeo, lá pra quinta volta, né, são cinco voltas, eu vou dar uns cortes, uns pulos, né, não vou mostrar as voltas inteiras. Porque senão ia ficar muito grande o vídeo e não ia ter muita coisa diferente não, beleza? Nesse vídeo aqui tá participando comigo o Quinones, o Mr. Cruz e o Panda. Lembrando que o Mr. Cruz e o Quinones tem canal, vou deixar na descrição aí, beleza? E quem quiser jogar essa corrida, tá na descrição também do vídeo, assim como todas as corridas que eu faço. Que eu jogo, melhor dizendo, né, senão o pessoal vai achar que eu faço corrida aqui pro GTA. Beleza? Então fica com o vídeo, espero que vocês gostem. Isso aqui a gente tem que passar pela miniatura lá em cima, no... Isso aqui onde a gente tá, aí tem as hélices, a gente tem que esquivar, derroçar. Não, esse carro aqui é o meu, é o carro do comando, pô. Ah, porra, fome. Oi? Isso aqui é a cor do comando. As gara tão combinando as corzinhas, pô. O que, não pode não, é? É, ué. Não consegue, né? Ai, não consegue. Eita, porra. Não, não, sai fora. Ai, ai, ai. Não, não. Ah, me pegou já, maldito. Não, já fui isolado. Ah, já me tacou pro caralho aqui. Foi, ó. Já fui... Olha o Quinones. Não tô chegando nada. Sai daqui, Quinones. Ah, Quinones. Pô, alguém conseguiu passar, velho. Como assim? Ah, vai, mano. Vira essa porra. Vai, Mr. Cruz. E, ô, caralho. Eita, tem que vir embrasado? Tem, mais ou menos. Não, não, não. Ai, ai, ai. Alguém, não derrubar. Não. Não. Nossa, eu passei. Ah, cara, não é possível. O cara com o nome de Beatbox ali passou. Que que esses caras estavam dentro do quê? Eita, porra. Ah, não. Passei. Aí. Eu não tenho conseguido. Passei. Ai. Não. Não, 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 véi. Não, eu passei, velho. Também tinha passado, caraca. E morreu. Cata vento, filho, bagulho. Nossa, mano. É, bicho, é. Bagulho é muito ólico aqui, velho. Ah, vai, é mesmo? Deveu o capo no meu cu aqui. Me estruparo. Eu tive que fazer de tudo e agora tô aqui. Ok, olha. Esbugaro aqui. Que até não dê de rádio. Ai, que delícia. Ae, passei. Não, não. Ah, vai tomar no cu. Consegui. Ah, tá tirando. Ai, caralho. Opa, você tá se empurrando aqui. Filatário, velho. Ai, ai. Eu não vi o chão. Você é burro, cara. Eu vou com os olhos fechados aqui. Ei, porra. Ah, porra. Ah, que horas. Pô, mano. Que horas é... Dei até um espasmo aqui agora. Nossa, mano. O bagulho cortou o carro no meio, velho. Ae, que tal. Nossa. Ah, puta, que pariu. Sabe qual que é o pior? Quantas voltas nessa bagaça aqui? Então, sabe qual que é o pior? Que eram três voltas. Eu pus cinco. Puta vida. Ih, nossa, mano. Nossa, cara. Que ignorância é ser, ó. Olha. Passei. Porra. Não, 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 não. Uh, caramba. Consegui. Tô em terceiro. Tô em terceiro. Ah, vai tomar no cu. Ai, velho. E essa porra aqui? São nove checkpoints. A gente tem que dar três voltas aqui pra dar uma volta. Tô falando sério? Sim, senhor. Ai, 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 ai. Você tá brincando? É sério. Tô não. Nossa, tô mandando bem aqui agora, hein. Tô nove, você é cruzado? Ai, meu Deus. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ah, vai tomar. Ah, eu falo que vocês estão derrubando. Eu tinha quase passado nessa porra. De buga não, gente. Ah, não, mano. Vou de ré. Passei. Ai, trouxa. É, mano. Na moral. Ai, não, 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 não. Te fudeu. Eita. Caraca, o negócio me jogou longe. Vai aqui, mano. Vai aqui, mano. Passei. Nossa, porra. Pega, pega chefe de ponte. Pega, pega chefe de ponte. Pega. Passei, 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 caramba. Puta que o pariu. Eu vou tomar no cu. Ai, caramba. Nossa senhora. Ai, ai, eu passei demais. Mandei face aqui agora. Ah, não, velho. Ah, olha isso, cara. Ah, vai tomar no cu. Ah, mano. Tá difícil. Vamos, 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 vamos. É, o ganho chegou aqui comigo. Ai, ai. Nossa senhora. Sou eu. Ah, o pano tá em segundo? Sou eu. Olha só, gente. Surpreise, motherfucker. A DUUUKIN! Caralho, não, não. Ah, mano, eu vou chorar, velho. Que vacilo, velho. Eu ia passar? Nossa, mano. Você é o pariu. Piru. Passei o piru gostoso. Pra mim. Ah, vai tomar no cu o ventilador do caralho, velho. Aê. Ele não me deixa, mano. Eu mandei um flip aqui só porque eu quis, meu. Só porque eu quis. Só pra tirar onda. É, foi intencionado. Olha aí. Tchau, quinhões. Porra, mano. Olha os caras, mano. Ai, 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 ai. Desbobo, né? Ai, caramba. Nossa, consegui. Nossa, velho. Cinco voltas. Eu vou dar a primeira volta aqui agora. Não. Não, peraí. Porra. Não deu uma volta ainda não, velho. Tá, meia. Que merda, hein. Caralho. São quatro voltas ou cinco. Vou dar uma volta nisso aqui. Que delícia. Que isso, cara. Sai, carcaça. Onde está? A carcaça vai ferrar aí. Tem que tirar ela. É, é verdade. Lá. A hora que o cara... Ah, porra. Estava quase, velho. Puta, mano. Ah, não. Eita. Nossa, mano. Nossa. Creta, velho. Você amou muito. O que é que subiu e desceu, velho? Qual a porra? A hélice me comeu duas vezes, velho. Prometer o dinheiro e pagar tudo demorou, é nóis. Aí, segunda volta agora, velho. Esse gol de basquete. Passei, pôrra. Ai, caramba. Caralho. Comemoro mesmo. Oh, que ônibus arrombado. Ah, não. Passei direto. Ah, não. Porra, não empurra não. Caralho. Não empurra, vai. Aí, aí, passa. Ah, pegou eu de novo. Vai tomar no cu. Não. Nossa. Nossa, senhora. Parece que o sapo é... Me segue, velho. Isso, passei. Ah, o cara já desistiu de já. Ah, foi o mal-vitão. Foi o mal-vitão. Ei. Caraca. Maca, velho. Quaseceu. Ai, nossa senhora, velho. Nossa, subi duas posições nessa cagada que eu passei aqui. Nossa, e morreu. Não. Não. Não, 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 não. Vai dar merda, vai dar merda. 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 Vai. Ah, meu Deus. Não tem que fazer o negócio aqui que não deu certo, não. Alô. Nunca te amo. Eu te aludo. Eu nunca te amo. Eu te aludo. Juliana? Ai, consegui. Ai, que buceta. Beleza. Ah, vai se... Cara, me jogou muito alto, velho. Nossa, velho. Boa, panda. Droga. Boa, panda. Droga. Boa, panda. Ai, droga. Caraca, velho. Muito viado, mano. Ah, vai tomar no cu. Nossa, mano. Porra. Ah, consegui. Se fosse o Vitão, se fosse o Vitão, era assim. Pô, desculpa o Vitão. Não, desculpa o caralho. Eu ia mandar ele longe. Eu já joguei ele longe já. Eu já joguei ele longe já. Ai, ai. Não. Ah, puta que pariu. Que merda, velho. Atação do dinheiro do chão, velho. Pode ver dinheiro. Ai, 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 ai. Ah, não, não corre não. Carvalho. 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 Ai, caralho. Nossa, mano. Passei, passei, passei a minha chance. Ah, foi, foi. Ajudei o cara. Pega, pega. Ai, filho da puta. Ó, meu carro tá soltando fogo. Tá, tá a moizéria. Ah, para com isso aqui, velho. Só que pega, né? Ai. Ai, voss. Isso, me joga pra frente. Ai. Eu sou o viado. Ai. Fiz, pô. Fiz muita volta. Peguei, caralho. Boa. Pegou um cara... Ai, ai, valeu. Valeu, Vitão. Não, velha puta. Tionis, você como youtuber poderia expressar mais sua opinião sobre a pista. Também acho. Que pista de bosta, velho. Fala isso da pista. Não fala assim da pista, não. É, velho. Não fala assim da pista, não. Não fala assim da pista, não. Ah, porra, não. Caralho, filho da puta. Ficou passando aquela puta. Caralho. Ah, me derrubou, velho. Ah, não. Ah, ia pegar o Shadipider ali. Nossa, mano. Tô na segunda volta ainda, cara. Mais tempo, né? É, ué. Não consegue. Não consegue, né? Cai aqui com o carro. Ai, 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 peguei, peguei. Peguei, peguei o checkpoint, o que importa. Véi, sério. Maluco, cinco voltas? Vai dar uma hora de corrida, tá? Quase isso. Mais ou menos. Porque eram duas voltas e eu pus cinco achando que era... Cada volta dessas aqui era uma, então... Meu Deus. Você já viu. Me fodiu. Nossa, eu tô roubando. Ah, eu tô roubando o Kinhonis. Eu quero que eu tô roubando o Kinhonis. Eu quero que eu tô roubando o Kinhonis. Não. Ai, meu Deus. Eu chuto. Pô, assado o mundo que tá... Não vem não, não vem ninguém não. É só nós agora. Ah, sai fora o Kinhonis. Foi mal, foi mal. Segura. É, foi mal, sei. É mentira. Ah, vai tomar no cu, ventilador. Ventilador. Eita, passei embrasado aqui. Passa, passa, passa. Nossa senhora. Ah, seu piquinho me p... Que filho da puta. Aí, terceira volta agora, hein. É, cara, é triste. Putz. Ô, coitado do Vitor, até saiu. Não, que horas, velho. Não, não vai tomar no seu cu. Eu tentei segurar, velho. Foi mal. Caralho. Vai, 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 vai. Ai, caralho. Ai, não, 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 não. Ah, quer saber? Eu vou fechar o olho e vou, velho. Você é maluco, é? Foda-se. Fechar o olho e vou. Já era, fui. Ah, filha da puta. Não deu certo, não. Sai, Quindim de fuga. Sai. Não fez nada, hein. Não fez nada. Tá de retardatário aqui já, mano. Vou. Nossa, mano. Ai, passei, velho. Eu vi-se passando ali. Ai, puta cabeluda do caralho. É ruim a gente falar isso. Deixa-se uma má imprensão, né? Caraca, eu tô madando fácil aqui agora. Ah, sabe o que eu não posso falar, velho. Tô fazendo a corrida limpa aqui, cara. Não sei o que você tá falando aí. Ip, gosta de uma bunda, né? Exatamente. Me cortou no meio aqui. Pô, tô vivo ainda. Caralho, velho. Podia virar essa porra aqui agora. Olha meu carro, velho. Ai, caralho. Não, 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 não. O pastor de flango? O pastor de flango. O pastor de flango agora ia cair bem. Na hora que eu... Perri. Olha, vai tomar. Ai, cara, eu passei. O bagulho cortou minha asa aqui, velho. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Pelo menos eu peguei o checkpoint. Sim. Manda mensagem de apoio aí. Fala, não, cara. Eu não fui muito triste. Olha lá, cara. Seu amigo agora eu me surprego. Ah, não, 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 não. Juan, vai se fudendo, velho. Eu não assumo esse BO. Que que foi, velho? Ele falou que ele ama o Spags, velho. Ele falou assim, cara... É, nada a ver. Não, que eu sou compromissado, velho. Eu queria falar, mas pra mim, cara, no mundo é just me. O microfone é tudo. Ele falou. Ele falou, ele falou. Pra mim no mundo é microfone. Ah, para, porra. Meu Deus. Ai. Caralho, Quionis. O microfone pra mim é tudo. Falou, maluco? O Panta. O Panta no triple twist carvado ali. Quionis também, ó. Eu também. Ai, não, socorro, porra. Vou cair, vou cair na plataforma ainda hoje. Eita, ah, caralho. O Panta do puta. O Panta passou, lá. O Panta trepando em cima do Spags, ali, velho. Nada a ver. O Panta passou, lá. Que loucura. Passo que a gente te ajudei ainda. Porra. Ah, vale. Cadê o Obrigado? Esse, esse rolo é mesmo. Ai, ai. Ai, passei, passei. Não, 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 não. Uh. Oh, tá que tô mandando bem. Vai, piloto, vai, piloto. Ai, caralho. Ai, quarta volta, pessoal. Que é isso. Vai ser menos de uma hora a corrida. Ai, pessoal. Eu tava encasado, foi mal. Ai, pessoal. Tá que pariu. Nossa, mano. Nossa. Caralho. Que é isso, mano. Passei, passei. Nossa. O cara do Mr. Cruz virou Charmander. Ai. Mr. Paro. Ai, 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 peguei. Caramba. Eu tô falando, eu não vou devagar, mano. Eu tô em braço. Ah, tem uma arrombada ali, ó. Arrombado. Arrombado. Ai. Não vai ficar arrombado. Agora vai ficar arrombado. Agora vai ficar arrombado. Ei. Ah, pegou nós três. Caramba. Eu tô torcendo para os velhos me jogarem no checkpoint, tá ligado? Eu fio também pelo pé, então eu vou fazer isso. Isso é muito difícil. A minha terceira volta, eu completei. Ah. Nossa, consegui, Kionis. Sua ideia deu certo. Olha lá, olha lá que larga. Ah, não. Filha da puta. Eu tava chegando no checkpoint, caralho. Caralho. Aê, rapá. É, rapaz. Seria eu? Tô boladerno, velho. Então, fica bolado agora com o negócio. Olha o cardê, como é que terminou, velho. Que viagem. O seu mesmo. Nossa, terminei 23 e 23 o tempo. Que maneiro. Porra. Me deu 1.600. 13 mil. 13 mil de dinheiro. Peguei 65 aí, caralho. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. E até mais.